Olá pessoal, sou a professora Kátia Rocha. Estamos estudando matemática para o Enem aqui na TVE, estamos no nosso último bloco de estudos, o bloco de estatística e probabilidade, na qual a gente se propôs a fazer aí uma retomada das questões do Enem com essa temática e estamos então analisando essas provas. Nós estamos no Enem de 2017. Então vamos lá com a nossa primeira questão. Dois reservatórios, A e B, são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura. Então aqui nós temos essa figura que é um gráfico, onde nós temos duas linhas tracejadas. A primeira linha, uma linha, nós temos aqui nesse espaço que está entre o reservatório A e o tempo, nesse início até os 60 mil. Uma linha, uma linha sobreposta a outra, depois elas se separam, onde nós temos uma linha com círculos que indica o reservatório A e uma linha com os triângulos que indica o reservatório B, conforme a legenda. E nessa separação, então, cada uma destas linhas segue o seu percurso, indicando o que está acontecendo com a quantidade de água armazenada no reservatório A e a quantidade de água armazenada no reservatório B, que está do outro lado. Cada um dos lados do meu gráfico indicam um dos reservatórios. O volume, então, está em litros e o tempo aqui em horas. O que a gente precisa já observar neste gráfico, nesse primeiro momento, é que eles estão em escalas diferentes aqui. Então, neste lado eu vou até de 10 mil a 180 mil e neste segundo lado, que é do reservatório B, eu vou de 0 até 90 mil litros. Então, as indicações das quantidades de água de cada reservatório, elas estão em escalas diferentes aí e é importante a gente observar isso já de cara. A pergunta é, o número de horas em que os dois reservatórios contém a mesma quantidade de água é? Então, qual é a quantidade de horas, ou seja, qual é o tempo em que os dois reservatórios mantêm a mesma quantidade de água? Então, o que a gente precisa observar é justamente essa questão que eu estava falando, que é das escalas que são diferentes. Então, eu vou pedir para aproximar o gráfico, a gente tentou aqui pegar um gráfico que esteja indicado, né, esse período, essa posição, né, tentamos aqui marcar esse gráfico. Então, a gente está analisando essas curvas, né, no gráfico e analisando para encontrar onde é que esses valores são iguais. Então, o que a gente consegue perceber, ó, que no tempo entre 8 e 9 horas, certo, a quantidade de água, ela é igual a 3 mil litros, ó. Então, nessas duas quantidades, de 30 mil litros, na verdade, então eu tenho aqui 30 mil litros nesse reservatório, certo, e tenho 30 mil litros neste reservatório. Então, nesses dois espaços, ó, o reservatório, que é o reservatório B, entre 8 e 9 horas, mostra 30 mil. Ele está aqui marcado em azul, esse espaço. Em vermelho, a gente assinalou aqui o segundo reservatório, que é o reservatório que está com o triângulo, que é o reservatório A, que também está com 30 mil. Tá, então, é, o reservatório B, com 30 mil, entre 8 e 9 horas, e o reservatório A, em azul, também, entre 8 e 9 horas, esses 30 mil litros. Então, o número de horas que eles têm a mesma quantidade de água é justamente uma hora, que é o período entre 8 e 9 horas, certo? Então, pela análise do gráfico, então, o que se fez aqui? Somente a análise do gráfico, mas a percepção, a percepção que estas escalas são diferentes, é fundamental para a gente resolver essa questão e acertar o resultado lá da escolha da letra A. Certo? Então, a letra A, uma hora, em que os dois reservatórios estão com a mesma quantidade de água, foi vista e foi percebida, justamente porque percebemos com antecipação aí que os nossos gráficos estavam com escalas diferentes. Certo? Então, próxima questão, ó, outro gráfico que nos traz ali, o que que traz esse gráfico? Ele apresenta uma taxa de desemprego em porcentagem ali, né? Então, é o percentual, essa taxa, para um período que vai de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então, se nós observarmos, nós percebemos que temos uma linha na nossa horizontal, mostrando, ó, março de 2008, 0308, depois vamos até dezembro, né? E partimos para 2009, janeiro de 2009, até abril de 2009. Bom, o gráfico, ele tem essa taxa, que é uma taxa que está oscilando, né? Então, ela tem quedas aí pequenas que sejam, né? Deu um ponto percentual, aqui ela desce, depois permanece igual e tal, mas a gente consegue perceber que há uma oscilação, né? com relação a essa taxa de desemprego neste período. A pergunta é, a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de quanto? Bom, mediana, o que a gente tem que ressaltar aqui e relembrar? A mediana, ela é obtida através da organização desse rol de dados de uma ordem crescente ou decrescente, e aí nós pegamos esse rol de dados e vamos verificar se essa quantidade de dados é uma quantidade par, ou é uma quantidade ímpar de valores, para a partir daí decidirmos então, se for uma quantidade par de valores, eu preciso dos dois termos centrais para fazer a média aritmética e aí descobrir a mediana. Caso este rol seja um rol que tem um número ímpar de valores, basta que a gente pegue o termo central e ele então é a nossa mediana. Então aqui no nosso caso, nós temos 14 taxas, certo? Então eu tenho aqui duas, quatro, seis, oito, dez, quatorze taxas. Então estas quatorze taxas de desemprego, eu preciso organizá-las numa ordem crescente ou decrescente. Quando eu faço isso, eu já vou lá e percebo que eu vou pegar os termos que estão na sétima e na oitava posição, porque quando eu vou separar esse rol de 14 valores, eu tenho que ter seis para cada lado, aí são doze. Ficou no meio desses doze, eu tenho ali depois, aliás, no meio desses quatorze, eu tenho o sétimo e o oitavo números nestas posições. Então eu vou pegar esses dois valores, da sétima e da oitava posição, e vou fazer a média aritmética desses valores. Aqui no nosso caso, o sétimo e o oitavo valor é 7,9 e 8,1. Então quando eu pego 7,9, somo com 8,1, eu tenho 16. Divido por dois, eu tenho 8%. Então 8% é a minha mediana desse rol de valores que se refere à taxa de desemprego, então, nesse período, né, de algumas cidades ali, de algumas capitais. Ok? Então uma questão tranquila para nós organizarmos, para nós fazermos, lembrando sempre que o que é imprescindível nós sabermos desse conceito, para nós não errarmos na hora de organizar esses dados e não cometer o equívoco de simplesmente chegar aqui na metade e pegar os dois termos que estão no meio aqui no gráfico. Certo? Eu preciso organizá-los de maneira a obter este rol numa ordem crescente ou decrescente para pegar, então, esses termos centrais e calcular a média aritmética. Certo? Vamos adiante. Na outra questão que nós estamos vendo. Essa outra questão fala o seguinte. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Então, aqui nós vamos ter que trabalhar com as possibilidades de chuva e atrasos. Então, caso chova e ele se atrasar e caso não chova e mesmo assim ele se atrasar. Porque existem as duas possibilidades. Então, as duas possibilidades dadas, nós vamos voltar aqui, é que quando chove tem a probabilidade de que a pessoa atrase em 50%. E se não chove tem uma probabilidade de que a pessoa se atrase de 25%. E aí nós temos a probabilidade de chuva, que a meteorologia está indicando, de 30%. Então, vamos lá. Se chover, 30% de chance de atrasar, aliás, 30% de chance de chover com 50% de chance de atrasar. Então, essa é uma das possibilidades. Mas a próxima possibilidade que é, vá que não chova, mas ainda tenha 70% de chance de não chover e 25% de que ocorra, nesse caso, um atraso da pessoa. Então, fazendo o produto dessas probabilidades, mais o produto da segunda probabilidade, nós temos 32,5% aí de chance, né? De que essa pessoa mesmo assim se atrase. 32,5% está aqui indicado em percentual e as nossas alternativas estão indicadas em números decimais. Ou seja, eu preciso organizar esse meu valor no número decimal. No caso destas alternativas, a gente não teria dúvidas. Porque as outras alternativas, elas não nos atrapalham, né? No sentido de reconhecer esse número decimal como sendo os 32,5%. Mas caso a gente encontre uma situação em que as alternativas sejam mais parecidas, a gente tem que lembrar que esses 32,5% temos que dividir por 100, né? Para encontrar, então, esse valor em decimal. Certo? Então, tranquila, né? Uma questão, não é uma questão difícil, uma questão de fácil interpretação. Estavam ali as informações dadas diretamente. Então, vamos ali à análise da nossa próxima questão. A questão 4 de hoje, né? Do Enem de 2017, que diz o seguinte. Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder a essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo em que uma pessoa acessa cinco sites visitados. Em um computador, foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado nos cinco sites mais acessados. A seguir, temos os dados do mini aplicativo para esses dois dias. E aí, então, nós vamos, né? Puxar esse gráfico aí ao máximo que a gente consegue para a gente verificar. Temos ali no primeiro gráfico um tempo de acesso na sexta-feira e esse tempo de acesso sendo dado em minutos. No segundo gráfico, o tempo de acesso no sábado, que também está em minutos. Então, vamos verificar aqui. No site X, 12 minutos. No site Y, 30. No site Z, 10 minutos. No site IW, 38 minutos. E no site U, 40. Então, este é o acesso da sexta-feira. No sábado, o que nós vemos aqui no sábado? Que esse site, o site X, ele está com 21 minutos de acesso. O site Y, 51. O site Z, 11. O site W, 57. E o site U, 56. Então, ali os gráficos para nós observarmos e compararmos. A pergunta é, analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso da sexta-feira para o sábado foi em qual site? Então, o que eu preciso? Eu preciso encontrar qual foi a taxa de aumento de sexta para sábado desses sites e verificar qual delas foi a maior. Então, qual a diferença que eu vejo do site X no acesso da sexta-feira para o site X no acesso de sábado? Então, se eu tenho um acesso de 12 minutos na sexta-feira e de 21 minutos no sábado, eu tenho aí 9 minutos de diferença. Então, se eu quero fazer a taxa de aumento, seria 9 de 12. Então, 9 de 12 seria 0,75. É a nossa taxa aí de aumento de acesso nesse site X. No site Y, eu tenho 30 minutos na sexta-feira e tenho 51 minutos no sábado. Então, vai me dar aí uma diferença de 21 minutos. Então, 21 minutos dos 30, que é o acesso da sexta-feira. Então, isso me dá 0,7, que é a minha taxa de aumento de acesso para o sábado. No site Z, vamos lá, no site Z, eu tenho 10 minutos na sexta-feira e eu tenho 11 minutos no sábado, o que me dá uma diferença de 1 minuto em 10. Ou seja, 1 para 10, 0,1 é a minha taxa de aumento. No site W, eu tenho 38 minutos na sexta-feira e eu tenho 57 minutos no sábado. Isso me dá uma diferença de 19 minutos. Esses 19 minutos dos 38, que foi o acesso na sexta-feira, me dá 0,5. 0,5, então, minha taxa de aumento. No site U, eu tenho 40 minutos de acesso na sexta-feira e tenho 56 minutos de acesso no sábado. O que me dá uma diferença aí de 16 minutos. 16 minutos dos 40, que foi o acesso no sábado, me dá uma taxa de 0,4. Então, no momento em que eu descubro essas taxas de aumento, eu consigo, então, analisar esses gráficos e verificar que a maior taxa de aumento nesse tempo de acesso, de sexta para sábado, foi no site X. Por quê? Porque foi o maior valor que eu encontrei quando eu fiz essas taxas. Quando eu descobri o valor dessas taxas, como foi feito? Descobrindo a diferença, dividindo pelo valor inicial. Então, essa diferença dividida pelo valor inicial me dá essa taxa de aumento aí que a gente vai usar para analisar essa situação desse gráfico. Certo? Então, uma questão, na minha opinião, uma questão de fácil interpretação. Alguns cálculos que realmente, se você percebe que há uma diferença pequena entre o X e o Y no teu cálculo, 0,75 e 0,7. Então, um deslize nesse erro desse cálculo pode ocasionar no erro da questão pelo fato de escolher aí a alternativa que não é a alternativa que condiz com a resposta da questão. Certo? Bom, então, essas quatro questões, por enquanto, eu vou fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho para a gente continuar nessa proposta de análise dessas questões do Enem que estamos fazendo da prova de 2017. Já voltamos. Voltamos, então, pessoal. estamos na prova de 2017 nesta análise de questões percebendo as questões que trazem o conteúdo de estatística e probabilidade muitas delas com análise de gráficos e tabelas nas quais a gente está na quinta questão da aula de hoje falando a questão no seguinte. Neste modelo de termômetro os filetes na cor preta registram as temperaturas mínima e máxima do dia anterior e os filetes na cor cinza registram a temperatura ambiente atual ou seja, no momento da leitura do termômetro. então, aqui nós temos o termômetro sendo mostrado as temperaturas na cor preta registrando a temperatura mínima e a temperatura máxima e na cor cinza que é aqui abaixo os filetes mostrando as temperaturas mínima e máxima atual. por isso, ele tem duas colunas na da esquerda os números estão em ordem crescente então, de cima para baixo de menos 30 até 50 de menos 30 até 50 na coluna da direita os números estão ordenados de forma crescente de baixo para cima de menos 30 a 50 então, de menos 30 a 50 então, esta leitura sendo uma leitura do lado esquerdo com a temperatura do dia anterior em preto atual em cinza e a do lado direito em preto e em cinza dia anterior e atual ambos na forma crescente porém na forma crescente de cima para baixo e da forma crescente de baixo para cima entendendo o termômetro a gente vai ler o que diz ali a seguinte a leitura é feita da seguinte maneira a temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da esquerda a temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita a temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas certo? então o que a gente vê? que há uma temperatura mínima na coluna da esquerda na coluna da esquerda nesse filete e há uma temperatura máxima na coluna da direita nesse filete certo? e que a temperatura atual ela é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas certo? qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro então o que a gente consegue ver? que a temperatura máxima então vamos aproximar aqui para nós verificarmos né esse termômetro que essa temperatura máxima ela está indicada pelo nível inferior deste filete né do filete preto na coluna da direita e o valor mais próximo da máxima registrada está aqui ó eu estou aqui entre 10 e 20 e ele está indicado aqui em 19 certo? então a temperatura máxima registrada é de 19 graus nesse filete preto da coluna da direita então o mais próximo né que nós temos aqui da máxima indicada 19 graus tá então uma interpretação de gráfico né então nós temos ali alternativa E esse gráfico de uma forma representativa de um termômetro tá onde as informações estavam contidas ali no texto que a gente precisava ler traduzir né e já entender esse termômetro aqui de que forma que ele estava sendo representado para nós tá bom então essa é uma questão do Enem de 2017 também uma questão aí de análise de gráfico próxima questão vamos então ao Enem de 2018 então nós concluímos ali o Enem de 2017 né nestas análises destas questões que trazem estatística e probabilidade né análise de gráficos análise de tabelas até a prova de 2017 então começamos hoje a prova de 2018 e essa prova de 2018 nós começamos com a questão que fala o seguinte a comissão interna de prevenção de acidentes o SIPA de uma empresa observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos fez a pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários essa pesquisa realizada com uma amostra de 100 funcionários norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho os resultados obtidos estão no quadro então o que que a gente vai perceber aqui nesta tabela neste quadro eu tenho o número de acidentes sofridos indicados ali de 0 a 5 e o número de trabalhadores que tiveram essa quantidade de acidentes então nós percebemos que nós temos aqui 50 trabalhadores que não sofreram acidentes 17 que tiveram um acidente 15 que tiveram dois acidentes no trabalho 10 que tiveram 3 6 que tiveram 4 e 2 que tiveram 5 acidentes no trabalho aí nós vamos a nossa pergunta a pergunta é a média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará a diretoria da empresa é então está falando aí de uma média o que nós temos para fazer essa média nós temos a quantidade de trabalhadores certo e a frequência desses acidentes ou seja nós vamos multiplicar a quantidade de trabalhadores por esta frequência pela quantidade de vezes que ocorreu né então esses acidentes então nós temos 50 vezes 0 mais 17 vezes 1 mais 15 vezes 2 10 vezes 3 mais 6 vezes 4 e mais 2 vezes 5 quando eu organizo esses dados eu tenho que fazer o produto desta frequência aí e dividir pela quantidade de trabalhadores ou seja pela quantidade de pessoas que sofreram esses acidentes quando eu somo essa quantidade de trabalhadores eu percebo que eu tenho aqui 100 trabalhadores ou seja a média vai ser dada pela soma né desses acidentes ali então deu 111 divididos por 100 ou seja 1,11 então 1,11 foi a média né do número de acidentes por funcionário nesta mostra que a CIPA vai apresentar a diretoria da empresa que tipo de média foi essa que fizemos a média aritmética ponderada onde nós tivemos que verificar a quantidade de acidentes sofridos né e a quantidade de trabalhadores que sofreram esse acidente para organizarmos esse rol né de de dados certo então tranquilo uma questão o que que poderia aí nos atrapalhar era o fato de nós né errarmos ali naquela multiplicação e a percepção de que é uma média ponderada né pessoal então vamos adiante nossa próxima questão vamos o que trata essa questão o colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom porém a taxa do colesterol ruim também chamado de LDL foi de 280 miligramas por decilitros certo o 4 apresenta uma classificação de acordo com as taxas desse LDL em adultos então essa tabela ela nos traz a taxa né essa taxa em miligramas por decilitro e aí a gente percebe que nós temos uma classificação onde onde é colocado como ótima uma taxa que esteja menor do que 100 como próxima de ótima uma que esteja de 100 a 129 uma que está no limite que é uma taxa que esteja entre 130 e 159 uma taxa considerada alta que está de 160 a 189 e uma taxa considerada muito alta que ela está a partir de 190 ou seja 190 ou mais a pergunta né vai ser de acordo com o seguinte o paciente seguindo as recomendações médicas sobre o estilo de vida e alimentação realizou o exame após o primeiro mês e a taxa de LDL do colesterol ruim ele reduziu 25% no mês seguinte realizou o novo exame e constatou uma redução de mais 20% nesta taxa de LDL de acordo com o resultado do segundo exame a classificação da taxa de LDL do paciente é qual bom o que nós temos então nós temos a taxa inicial né que foi dada lá no enunciado dizendo que esse paciente estava com uma taxa de 280 certo então no mês ela reduz 25% ou seja ela vai de 280 para 210 o que eu fiz aqui multipliquei os 280 por 0,75 que é essa redução que foi o valor dessa redução dos 25% no segundo mês ela reduz de novo e aí ela reduz mais 20% então o valor que eu encontrei de 210 eu preciso reduzir mais 20% ou seja multiplico essa aqui por 0,80 que é essa taxa de redução aí eu fiquei com 160 miligramas por decilitro ou seja dentro do valor de 168 miligramas essa taxa ela está considerada alta né porque na nossa tabela na tabela que foi disponibilizada diz que uma taxa é considerada alta se ela está entre 160 e 189 né miligramas por decilitro certo? então o que que foi trabalhado aqui as taxas de redução né então o fator de redução como ele está reduzindo esse fator que eu multiplico é um fator menor do que 1 né então há uma redução de 25% então esse fator é o 100% menos 25% que são 75% na redução seguinte o fator de redução era de 20% ou seja a redução dele era de 20% o fator de redução então 100% menos 20% que é os 80% 0,8 tá então trabalho feito em cima das taxas de redução fator de redução o fator de redução também né aquele fator de desconto lá que a gente usou bastante na questão da matemática financeira então aqui então essa taxa considerada alta vamos adiante nossa próxima questão é o seguinte pra ganhar um prêmio uma pessoa deverá retirar sucessivamente e sem reposição duas bolas pretas de uma mesma urna ó vejam aqui que o problema já começa né nos dando a entender que vai ser uma questão de probabilidade inicialmente as quantidades e as cores das bolas são como descritas a seguir então o que que está nos indicando que a urna A possui três bolas brancas duas bolas pretas e uma bola verde na urna B nós temos seis bolas brancas três bolas pretas e uma bola verde na urna C tem duas bolas pretas e duas bolas verdes na urna D tem três bolas brancas e três bolas pretas o indicativo dessa quantidade de cores dessas bolas são importantes pra nós né trabalharmos com a questão então a pessoa e aí vem a questão né do que que a pessoa precisa fazer diz o seguinte a pessoa deve escolher uma entre as cinco opções apresentadas quais são as opções na opção 1 essa pessoa precisa retirar aleatoriamente duas bolas da urna A na opção 2 retirar aleatoriamente duas bolas da urna B na opção 3 passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna A após isso retirar aleatoriamente duas bolas da urna A na opção 4 passar aleatoriamente uma bola da urna D para a urna C e após isso retirar aleatoriamente duas bolas da urna C na opção 5 passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna D e após isso retirar aleatoriamente duas bolas da urna D então vejam que ela tem cinco opções e ela tem aquelas duas urnas lá para a gente cinco opções e temos quatro urnas desculpa para nós decidirmos o que fazer bom com o objetivo de obter a maior probabilidade possível de ganhar esse prêmio a pessoa deve escolher qual a opção então o que que tem aqui então eu fiz ali para a gente poder resolver essa questão a gente vai ter que ter o que que existe na urna A na urna B na urna C e na urna D e quais são as opções então claro que lá na prova vocês tem isso de fácil acesso então quando a gente tem aqui para a gente comparar a gente precisa colocar perto foi o que eu fiz coloquei perto aqui para nós podermos enxergar então quais são as probabilidades de ganhar o prêmio certo então eu vou lá e vou ver sim a probabilidade 1 qual é a probabilidade 1 vamos virar aqui essa situação então são duas bolas pretas e uma bola verde então se eu tenho lá na urna retirar aleatoriamente duas bolas da urna A e na urna A eu tenho duas pretas e uma verde então se eu retiro duas pretas e uma verde eu tenho aqui a retirada de duas entre seis me sobra uma para cinco são duas de 30 ou seja 0,06 na segunda probabilidade na segunda possibilidade é retirar aleatoriamente duas bolas da urna B e lá na urna B eu tenho três bolas pretas e uma bola verde então se eu tenho que tirar na primeira eu tenho três para dez e na segunda já retirei uma dois para as nove logo seis noventa avos que é o mesmo que 2,30 que é o mesmo que 0,06 ou seja mesma probabilidade na probabilidade de três na opção três eu tenho que passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna A e depois retirar aleatoriamente duas bolas da urna A ou seja são dois são dois eventos que vão ocorrer então eu vou fazer a possibilidade de três para sete vezes dois para seis e depois que eu fizer essa retirada novamente o segundo evento dois para sete e um para seis somando esses dois eu tenho aí quatro vinte e um avos ou seja essa terceira probabilidade é de 0,19 na próxima na quatro é passar aleatoriamente uma bola da urna D para a urna C e após isso retirar aleatoriamente duas bolas da urna C então novamente são dois eventos para ocorrer então três de cinco vezes dois de quatro mais dois de cinco vezes um de quatro como são dois eventos que vão ocorrer nós vamos somar 0,4 na quinta possibilidade seria passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna D e após isso retirar aleatoriamente duas bolas da urna D então novamente são dois eventos a ocorrer então quatro sétimos vezes dois quartos mais os três sétimos vezes dois sextos somando tenho ali 0,42 então essas são as probabilidades de ganhar o prêmio agora qual é o objetivo obter a maior probabilidade então a maior probabilidade que nós temos é 0,42 certo ou seja essa quinta opção aqui de retirada dessa bola letra E certo então gente chegamos ao final de mais uma aula nós agora vamos organizar aqui o nosso final de aula o nosso final de aula a gente organiza sempre com as dicas que eu trago para vocês os filmes de hoje são A Procura da Felicidade que é um filme inspirado numa história real é a história de um pai de família que ele foi abandonado pela esposa e ele não suporta mais passar por dificuldades financeiras deixando sozinho essa mãe que não suporta mais passar por dificuldades ela deixa esse filho sozinho esse filho de cinco anos com o pai então com muita luta e passando por muitos obstáculos e adversidades o Cris ele se esforça para manter a esperança de que dias melhores virão enquanto tenta amenizar a situação para o filho pequeno a confiança e as expectativas que o filho deposita no pai é o que mais lhe dá forças para superar os desafios então é um filme belíssimo esse filme com o Will Smith então vale a pena a gente tirar um tempinho para assistir e o outro filme é Na Natureza Selvagem é uma é uma história é um drama de um jovem aventureiro então ele é baseado num livro sobre a vida desse personagem que é uma história real e ele termina a faculdade doa o seu dinheiro a uma instituição de caridade e sai viajando pelos Estados Unidos em busca de um sentido para a vida e esse sentido da vida tem que transcender a materialidade então ele vai conhecendo várias pessoas na sua jornada de modo que a vida de todos é modificada de alguma maneira até que ele chega ao auge de viver isolado da sociedade completamente sozinho então é um filme que choca a realidade revela os aspectos da natureza humana de uma maneira muito específica e apaixonante então duas dicas para vocês aí encerrarem o dia de vocês a semana em algum momento vocês conseguirem dar um tempinho para relaxar para essa finaleira que nós estamos nesse bloco de estudos fiquem bem descanse e cuidem-se e aí Legenda Adriana Zanotto